Então, queridão e queridona, não se controlam emoções. Primeira coisa que eu quero dizer a você é esse conceito de que a pessoa tem que ter domínio das emoções, tem que ter controle das emoções. Em geral, quem diz isso não sabe o que está dizendo. Não é possível controlar as emoções, não é possível você não sentir as coisas. É absolutamente impossível você deixar de ter medo, você deixar de ter alegria, você deixar de ter tristeza, você deixar de ter nojo, você deixar de ter raiva diante de determinadas circunstâncias. Isto é normal. Quem não tem esse tipo de resposta não existe. É psicopata ou não existe, ou está morto porque não existe pessoas com sangue de barata. Então, é perfeitamente normal que você tenha esse tipo de resposta. Agora, é claro que a educação emocional entra no momento em que você terá uma ação ou uma reação a partir disso que você está sentindo, no lugar em que você está, no ambiente em que você está, com as pessoas que você está. Aí é que entra a necessidade da autogestão, a necessidade da educação emocional. Está gostando desse vídeo? Então, deixe o seu like e deixe o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nada. Então, dica do Tamer. Não existe domínio das emoções, vírgula. Existe domínio das ações. Eu poderia acrescentar erreações, mas reação no sentido filosófico da coisa denota a absoluta falta de inteligência emocional. Pessoas que têm educação emocional, pessoas que têm inteligência emocional não reagem às circunstâncias, não reagem aos contextos e não reagem às pessoas e nem aos fatos. Pessoas com educação emocional agem diante dos fatos, diante das pessoas, diante das circunstâncias e dos contextos e das vicissitudes da vida. Então, emoções a gente aprende a enfrentar, no sentido de lidar, obviamente. Ações a gente aprende a dominar, ok? Então, pessoas com educação emocional, com autogestão, com inteligência emocional, agem e não reagem, nunca reagem, ok? A reação denota falta de controle emocional, falta de autogestão, o sujeito saiu do controle de si mesmo. Ações a gente aprende a enfrentar, se etwa do controle emocional, aência ficção, asalyse você, SAFADNEMA,